Olá pessoal, bem-vindos a mais um Game Journey Dead Space aqui no Fenix Down. Primeiramente, desculpa que não deu pra gente fazer a live, porque quando eu falei da live, eu esqueci do pequeno detalhe que segunda-feira tinha um evento pouco conhecido pelas pessoas chamada E3, foquem em E3. Enfim, se você estava no Twitter, você viu que a gente ficou comentando muito sobre as conferências, né? E na verdade, você já conferiu também o Hangout que nós fizemos sobre E3. E eu espero que a gente tenha feito, senão eu... ó o cara tá fugindo. Cara, se você tá fugindo, você vai morrer. Senão eu odeio isso, foi uma coisa que não aconteceu. Mas enfim, a parada é... estamos de volta aqui... Na nave amiga que veio pra ajudar a gente, mas a gente acabou fudendo ela, né cara? Antes deles virem pra cá, a gente já fudeu eles com o Necromorph de presente, né cara? Sacanagem, sacanagem. E o cara vem pra cá e fecha a porta, seu filho da mãe. Tá. E vamos ver se vocês não mostram mais um Necromorph bizarro que... nunca apareceu antes. O que que é isso aqui? Não sei, mas parece ser uma coisa que... que vai me dar trabalho. Como tudo aqui sempre me dá trabalho, né cara? Uma nave que tá prestes a explodir e eu tô aqui dentro dela, me fudendo. Como sempre... Como sempre... Ai... Tá, mas... Então o que? Tem que fazer sim? Não vai mais não? Não vai. Pera aí. Ah! Aí! Aí! Pega! Aí! Tá, mas... o que? Eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo? Ué... Ou eu tenho que sair correndo? Qual que é a estratégia aqui? Se fosse ao vivo, né, vocês não poderiam me ajudar, mas não... Tá, vou tentar sair correndo, hein? Péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia... Tá, então vou continuar... Será que eu tenho que destruir? Não, caca, vou morrer muito foda! É claro que eu morri! É claro que eu morri! Claro que eu morri! Será que a gente tem que pegar isso e trazer pra frente, então? Ah! Dá pra ir pro lado com essa porra, cara! Então... Pô! Olha aí, ele é bem moldável! Ah, e ali, ó... Tá, destruí isso e o que acontece, então? Ah, tem que destruir todos, né? Ok, vamos pro outro lado! Virar um pouquinho aqui... Destrói essa porra aqui... Destrói essa porra aqui... Destrói essa porra aqui... Tá... Vou levar essa porra aqui até lá, antes de tentar destruir, porque... Vou tentar fazer certo! Tá, e agora? Agora acabou? Agora acabou? Agora acabou! Aí, acabou! Então... Ahn... Caraca, eu só vou onde não dá pra ir, né? Núcleo antigravitacional... Agora... Cadê... Cadê os filhos da puta que vão aparecer? Cadê? Filho! Cadê? Consegui! Consegui! Aí, a peça que a gente precisava, claro! Tá... E agora tá tudo explodindo! Aquele nosso amiguinho... Que falou... Ah, você não vai sair daqui porque os Necromorphs são vida... Ele nunca mais apareceu, né? Tá... O que eu faço? Eu consegui, mas não sei como eu saio daqui agora... Está me dando nem pra onde... Ah... Tem aqui! Eu não tinha visto essa portinha! Tá... Tem uma saída de emergência aqui... Cheio de itens... Por que não? Tá... Vamos pegar o lança-chamas... Porque... Porque não tem fogo suficiente! Por isso que a gente vai pegar o lança-chamas... Pior que... Tem tanta coisa explodindo no meu ouvido... Que eu não vou conseguir ouvir quando tem algum filho da puta aqui... Caraca... Eu achava que aqui... Era um pedaço de um corpo ali... Mas não... Era um pedaço de... Da nave... Eu não sei o que que... Ah! Cadê? Filho da mãe! Uh! Cacete! Sim... Eu sei... Mas eu... Caralho! Olha o tamanho do... 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 Do bicho! Ah... Cara... Ai! Ah! Caralho! Filho da puta! Ah! Não, 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 não... Tá! Muda de arma! Ai! Aqui tá fechado! Ai! Calma, calma, calma! Calma! Vamos conversar! Vamos conversar! Ae! Vamos conversar, seu filho da puta! Vamos conversar agora! Comece com... Com isso! Toma essa! Agora a gente pega... Lança-chamas... E... Queime! Ae, ó! Toma essa! Caralho! Mas era pra ser mais difícil, né, cara? Cara... Ele não só tá morto como ele... Ah, não! Ele tá aqui, ó! Pô, cara! Caralho! A cabeça simplesmente soltou! Eu tava querendo cremar ele, né? Pra não deixar o pessoal... Usufruir do corpíteo dele... Mas pelo jeito... Não precisou, né? Ok... Calma! Não, não é aqui que eu tô querendo! Queria aqui... Ahn... Você! Eu vou usar você porque... Não se sabe quantos filhos da puta mais eu vou enfrentar por aqui, né? Ahn... Tá, é pra cá! Pra lá é de onde... Tá bom! Eu não quero ir pra lá mais! Eu não quero! Muito obrigado pelo aviso! Vamos! Filho da mãe! Tá, eu já entendi! Tô tentando sair! Você não... Não fica quieto? Ai, não! Cacete! Ai, agora tá lento! Que merda! Tá, conecta! 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 Eu entendi! Já! Seu filho... Entra! Cacete de agulha! Tá, tem que tentar tirar e colocar de novo, né? Conecta! Cara, até agora eu não entendi o que que acontece aqui! Que não vai! Ah, agora foi? Ah, agora foi! Sabe o que eu falei que eu não entendi? Aí ele... Decidiu... Que ia funcionar! Ah, isso aqui é o elevador! Ah, isso aqui é o elevador! Velho, tá tudo explodindo e eu vou pegar o elevador, né? Porque elevador é a primeira coisa que... Opa! O quê? Não é a primeira coisa que para de funcionar! Não é o elevador, né? Tipo, vai em qualquer prédio, cara! Se tiver pegando fogo eles falam Não pegue a porra do elevador! Coisa de segurança! Caraca, velho! Aqui já tem... Pra onde é que tem que vir pra cá, né? Ah... Tá, aqui não aparece muita coisa... Mas... Caraca, velho! Tá, tá! Vou tentar só sair daqui, né? Abre, meu filho! Ah, aqui tá na gravidade zero! Tá, tá! Run! Caraca! É um corpo de alguém que tá ali! Eu pensei... Por favor! Tem alguém aqui! Um amigo, né? Um sobrevivente! Não! O Diego tem que ir pra lá! Vamos pra lá, então! Tá! Então vamos pra cá e... Subir na beiradinha! Abre a porta! Tá! Fecha! 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 Ae! Tá do vácuo! E agora eu tenho que usar... Essa paradinha! Ah! Filho da mãe! 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 Caraca, velho! Eu só tô atirando feito um condenado! Caraca! Como eu tô rica! Então eu vou comprar... Canhão de energia! Triturador! Comprar um canhão de energia, velho! Canhão de energia deve ser legal! Caraca de canhão de energia! E vamos pegar plasma! Por que não? E linear! Ok! Vamos ver como é que é esse canhão de energia agora! Qual que é a arma? Aqui! Ah! Gostei! Agora só falta, né... Um alvo! Pra gente brincar! Mas enquanto não tem um alvo, vamos finalizar o capítulo! Ok, pessoal! Então vamos finalizar aqui a nossa... Jogatina de Dead Space! Se você curtiu, dê like! Se inscreva no canal! E agora nós vamos continuar a nossa... Saga! No capítulo 10! Segunda-feira! Às 8 horas da noite! Aqui no nosso canal do Fenix Down! Ao vivo! Live em Dead Space! Não perca! Nos vemos lá! E até mais! Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais! Nosso twitter, fenix19down, blog Fenix Down no Facebook! E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos! Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!